Pessoal, agora nós vamos trabalhar com as principais ferramentas para as aulas virtuais ao vivo. O que são as ferramentas de streaming? O que são as ferramentas de streaming? São as ferramentas que fazem a transmissão das aulas, ok? Existem dois grupos de ferramentas, um mais adequado para cada tipo de metodologia, ok? Bom, primeiro, as ferramentas de streaming têm esse conjunto de funcionalidades comuns. Eles têm que trabalhar com a transmissão de vídeo, seja da câmera ou seja via compartilhamento de tela. Eles têm que, obviamente, fazer a transmissão do áudio. Eles têm que ter uma ferramenta de chat, isso é muito importante porque essa ferramenta de chat permite que os ouvintes interajam sem atrabalhar o apresentador. Um recurso muito importante também é a gravação da sessão para que as pessoas que estejam participando possam rever a sessão e também dar oportunidade para as pessoas que não puderam compartilhar da sessão ao vivo e elas possam ter acesso ao material, a todo o conteúdo que foi discutido. Por fim, algumas ferramentas também têm a possibilidade de compartilhamento de materiais, tipo slides, documentos e por aí vai, ok? O nosso primeiro foco vai ser aulas, aquela metodologia em que eu tenho um apresentador e um conjunto de pessoas ouvindo e nós vamos focar isso para grupos pequenos, ok? Para isso, todo mundo tem que ter a mesma ferramenta. Existe um leque muito grande de ferramentas disponíveis no mercado. Por exemplo, a mais antiga delas é o Skype, ok? O Skype, ele há muito tempo trabalha, é também uma das ferramentas mais completas que nós temos. Dá para você criar grupos de contatos, dá para você compartilhar arquivos, gravar sessão. Então, dentro de todas essas daí, talvez a ferramenta mais completa seja o Skype. Porém, o Skype, ele exige que você tenha uma conta na Microsoft. O Skype, ele é completamente gratuito, ok? Não é uma questão financeira. Mas o Skype, ele é pouco integrado para as ferramentas que nós temos no Instituto Federal, por exemplo. Ele não tem integração direta com o Google Classroom, ele não tem integração direta com a nossa agenda, com a nossa agenda de contatos, com o nosso calendário, com o nosso e-mail e por aí vai. Você tem um que recentemente ficou muito famoso, que foi o Zoom. O Zoom, ele fez muito sucesso depois da pandemia do Covid-19. Todo mundo começou a utilizar o Zoom. Só que, na verdade, o Zoom, ele é uma ferramenta limitada. Ele tem, comparado com todos esses outros que nós somos aí, talvez ele seja a ferramenta mais limitada. O fato dele ter feito muito sucesso não quer dizer que ele é uma ferramenta boa. Pô, mas você está gravando uma aula para falar mal da ferramenta? Sim. O Zoom não é uma ferramenta boa para fazer aulas ao vivo, ok? Disseram que a melhor ferramenta dentro... Aliás, antes de passar à frente, até hoje o Messenger, que é do Facebook, tem a sua própria ferramenta de transmissão de áudio e vídeo. Dá para fazer lives através do Messenger com grupos de pessoas, além daquelas lives tradicionais que é possível fazer utilizando o Facebook Live, ok? Qual que é o problema de todas essas ferramentas? É a integração com as ferramentas que a gente já tem no nosso dia a dia. Por isso, o Google Meet desponta como a ferramenta mais integrada com o nosso Metier. Então, nós já temos o e-mail do Instituto Federal. O Google Meet já é integrado com aquele e-mail do Instituto Federal. Nós estamos querendo passar a utilizar o Google Classroom com mais frequência. O Google Meet é integrado com o Google Classroom, ok? Então, é muito importante a gente utilizar a ferramenta que seja mais adaptada, que seja mais integrada com as outras ferramentas que a gente já utiliza no dia a dia. Por isso, nós daqui para frente vamos adotar o Google Meet como uma ferramenta para as lives, para pequenos grupos, para grupos fechados. Por quê? Quando a gente olha o Google Meet, ele também é um dos mais completos, nos permite gravar sessões, nos permite ter integração com e-mail, com Classroom, com Calendar. E ele pode ser acessado, olhando aqui, ele não tem número de participantes limitado, ele não tem tempo limitado, ele permite gravação da sessão, ele tem chat, ele permite acesso a grupos de contatos, ele permite compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, e ele é suportado para todos os sistemas operacionais, para celulares iOS e Android, e também, se você não quiser instalar o aplicativo, você pode acessar ele diretamente pelo web, e se torna ele uma ferramenta muito flexível e adaptada para as nossas necessidades. Então, vamos dar uma olhadinha em como que a gente utiliza essa ferramenta. Então, vamos lá, pessoal, para a parte prática para usar o Google Meet. Você pode entrar de algumas maneiras. A primeira delas é digita no endereço meets.google.com Então, aí você vai entrar na tela do Google Meet. Agora, preste atenção, se você é como eu, que tem mais de um e-mail associado no Google, é importante você entrar com o e-mail do Instituto Federal. Então, essa tela aqui é do meu e-mail particular. Quando eu venho aqui e mudo para o meu e-mail do Instituto Federal, veja que a tela já ficou bem diferente. Ok? Existe outra maneira de entrar também. Utilizando o seu e-mail do Instituto Federal, aqui no canto inferior vai ter o Meet. Daqui mesmo você pode iniciar uma reunião ou participar de uma reunião que já esteja acontecendo. Então, clicando em uma desses dois, você vai também vir para essa tela. Aqui no nosso caso, eu vou iniciar uma reunião. Vou clicar aqui no mais. Aqui ele pede para que você possa colocar um código para a nossa reunião. Então, eu vou colocar aqui, aulas ao vivo. Google Meet. Continuar. E pronto. Aqui agora, eu posso compartilhar a minha reunião. Tem algumas formas de eu poder compartilhar a minha reunião aqui. Eu vou entrar aqui. Entrar na minha reunião. Aqui, olha, ele já me deu as opções para poder compartilhar a reunião. O link que eu vou compartilhar para as pessoas. Ou, se estiver nos Estados Unidos, elas podem compartilhar por telefone. Ou vir a reunião. Ok? Clicando aqui, você copia essa informação e poder mandar nos grupos. Ou você pode, diretamente, clicar aqui embaixo e adicionar os seus alunos, digitando cada um dos endereços de e-mail das pessoas que vão compor essa reunião. Como eu disse, o Meet é uma ferramenta muito apropriada para aulas com poucas pessoas. Aulas com um grupo limitado. Então, aqui você pode colocar a lista dos contatos. E todos serão convidados a participar da reunião. É muito importante aqui também, gente, a gente prestar atenção nas opções que tem aqui. Presta atenção aqui neste canto, no canto inferior direito, esses três pontinhos. Aqui, eu posso clicar para gravar a reunião. Então, essa reunião é tudo que for falado. E também as conversas que estiverem no chat, elas vão ser gravadas. E podem ser disponibilizadas depois para os participantes. Aqui neste layout é bem interessante. Eu posso clicar aqui e posso escolher este layout que estava aqui. Então, o apresentador vai ficar aqui. E todos os participantes vão ficar em menus, nos menus laterais aqui. Ok? Eu tenho outro layout que eu posso colocar. E aí vão ficar uns quadradinhos aqui aparecendo cada um dos participantes. Ok? Além disso, gente, tem uma série de outras coisinhas que eu posso olhar aqui. Aqui é mais para configurar o áudio, o vídeo, qualidade e outras coisinhas mais. Ok? Se você quiser desligar o seu vídeo, clique aqui. Aí, a transmissão não mais vai mostrar a sua câmera. E aqui, desabilita o seu áudio. Ok? O Google Meet é muito simples de utilizar. Muito simples. Aqui, a qualquer momento, você pode adicionar mais pessoas. E também tem o chat para mandar mensagens no grupo. Ok? Muito simples, muito prático. Praticamente não tem nenhum segredo. E é por isso que ele é bastante atrativo. E ele é uma ferramenta feita para todos os públicos. Desde o mais interato com a tecnologia, até o mais leigo, é capaz de usar o Meet com bastante facilidade. Ok? Tem mais uma coisa interessante que a gente não pode esquecer. E se eu quiser agendar uma reunião utilizando o Meet? Bom, nesse caso, para nós também, que somos usuários da suíte do Google, através do e-mail do Instituto Federal, a gente pode abrir o calendário. Calendar. Calendar.google.com Ok? Abrindo o calendário do Google, você pode mandar adicionar um evento. Aula virtual. Sei lá, assunto X. Aqui você vai colocar as datas, o dia e o horário do seu evento. Ok? Adicionar a lista dos convidados, quem são os seus alunos que vão participar dessa reunião. Ok? E, finalmente, entrar com o Google Meet. Aqui você pode agendar uma reunião. Ok? Aqui ele já vai criar, olha, o código da reunião e você pode colocar até 100 participantes aqui na sua lista. Quando você salvar aqui, todas as pessoas dessa reunião, elas vão receber um e-mail com a data da reunião, pedindo a confirmação se elas poderão ir ou não, e já vão receber o código da reunião já para participar. O mais interessante desse, de agendar a reunião no Meet, é que faltando poucos minutos, e você pode escolher aqui a quantidade de lembretes clicando em mais opções. Aqui você pode colocar, olha, as pessoas 10 minutos antes da reunião, elas vão receber uma notificação. Ou um e-mail, uma hora antes da reunião, ou um e-mail, 10 horas, ou mais notificações. Ok? Então, isso aqui ajuda no engajamento das pessoas na aula ao vivo. Então, pessoal, tem acontecido uma situação, e eu tenho acompanhado isso em muitos eventos recentes, de universidades grandes e de centros de pesquisa grandes, que têm utilizado o Meet para fazer transmissão de palestras para um público muito grande. Então, o que eles fazem? Eles criam a reunião do Meet e divulgam o link. Gente, embora seja possível, isso não é um meio mais adequado para se fazer isso. Qual é o meio adequado para quando você vai fazer uma palestra, e você não sabe o tamanho do público em questão? Ok? Você quer, a palestra pode ser, essa aula, esse seminário vai ser acessível por qualquer pessoa, ok? Na internet. A ideia é você fazer isso utilizando as redes sociais. Utilizando o YouTube, utilizando o Facebook, utilizando o Instagram, ok? E não o Meet, ok? É muito interessante a gente fazer, a gente utilizar essas mídias sociais para fazer esses eventos maiores. Diferente daquele modelo, daquela estrutura de aula, em que você tem uma turma fixa e com um número limitado de pessoas. Então, o alcance dessas mídias sociais é muito maior. E a acessibilidade dessas mídias sociais também é muito maior. Aqui, cabe citar que o que nós vamos ver daqui para frente é mais voltado para eventos e não para aulas, ok? Seminários e palestras com grupos abertos de grande porte, com suporte a muitas pessoas, sem ter que fazer inscrição e por aí vai. O problema é que cada rede social dessa é um lixo. Cada rede social dessa, elas competem entre si por público e cada uma delas tem o seu próprio público afim. É claro que é preciso citar que o YouTube, ele é realmente, para a transmissão de vídeo, ele é a rede social mais apropriada para se fazer isso. Mas a gente também não pode descartar as outras redes. No entanto, o Instagram, ele é o mais fechado, ok? O Instagram, ele não tem muitas integrações com outras ferramentas que, por exemplo, o YouTube e o Facebook têm, ok? Qual que é a nossa ideia daqui? É escolher uma ferramenta que ela consiga centralizar a transmissão e ao invés de eu ter que fazer uma live e entrar no YouTube e fazer a live pelo YouTube, ou entrar no Facebook, fazer a live pelo Facebook, eu vou utilizar uma ferramenta onde eu possa fazer a live e essa ferramenta distribuir para as outras redes sociais. E essa ferramenta é o StreamYard. O StreamYard, ele é uma ferramenta interessantíssima e o modo gratuito dela atende plenamente às nossas necessidades, ok? Sem ter que fazer planos pagos, mas ela tem planos pagos com mais recursos, é óbvio, ok? E, dentre as ferramentas mais simples voltadas para o público iniciante, ela com certeza é a ferramenta mais completa, ok? É a mais simples. Qual que é a ideia do StreamYard? Os apresentadores e os moderadores, eles vão se conectar ao StreamYard, ok? Eles vão transmitir pelo StreamYard. Mas os ouvintes, eles não vão se conectar no StreamYard, eles vão assistir através do YouTube e do Facebook. O StreamYard, ele só captura a imagem e distribui para as outras redes sociais, automaticamente e de forma muito fácil. Então, o que é que o StreamYard faz? Ele captura o conteúdo e distribui nas principais redes sociais. Hoje, as principais integrações do StreamYard são o Facebook Live, o YouTube e o LinkedIn, que também são as principais redes para o público, para o nosso público, né? Então, vamos estudar um pouquinho mais de como trabalhar com o StreamYard. Agora, vamos ver aqui na prática como que o StreamYard funciona. Então, abrindo uma nova aba, vamos lá, StreamYard.com. Ele vai abrir esta tela inicial aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cadastrar no StreamYard. Eu vou aqui em Get Started. E vou colocar o meu e-mail. Com isso aqui, ele vai me mandar uma mensagem para esse e-mail com um código. Um código de seis dígitos. Então, eu fui lá na minha caixa de e-mail, peguei o código de seis dígitos e vou colocar ele aqui. Login. Pronto! Agora, eu já estou. Já tenho minha conta no StreamYard. Vou entrar. Olha só que legal. Aqui nessa primeira página, ele já pede para você colocar quais as destinações que você quer utilizar. Então, aqui já tem alguns possíveis destinos para onde você vai transmitir. Você pode transmitir para uma página do Facebook, transmitir lives no Facebook como uma página, como um grupo, no seu próprio perfil, como uma página no LinkedIn, como um evento no LinkedIn, como o seu perfil no LinkedIn, como um canal do YouTube, utilizando o Periscope, utilizando o Twitch ou uma outra ferramenta de streaming. A gente chama o protocolo RTMP. Isso é bem legal. Vamos fazer um pequeno teste. Quando você clica em um daqueles ícones, você está adicionando um destino. Então, eu vou clicar aqui para adicionar um destino. Vou colocar no meu canal do YouTube. Quando eu clico aqui, ele automaticamente vai perguntar se eu já estou logado no YouTube. Eu vou logar aqui com o meu usuário. Ele vai perguntar se eu quero dar acesso ao StreamYard para acessar minha conta no Google. E eu vou permitir. A partir do momento que eu já permitir, então, eu já tenho um destino aqui, que é o meu canal do YouTube. Está conectado. O StreamYard está conectado com o meu canal do YouTube. Eu posso querer adicionar outros destinos aqui. Por exemplo, eu posso querer adicionar a minha página no meu perfil do Facebook. Ou minha página no Facebook. Eu vou conectar com o Facebook. Continuar com o Petrônio. E ok. Então, pronto. Ele vai gerenciar páginas. Ok. E aqui eu tenho a minha página Professor Petrônio Cândido. Pronto. Selecionado. Agora eu tenho dois destinos aqui já. Eu tenho a minha página Professor Petrônio Cândido no Facebook. E tenho o meu canal no YouTube. Agora eu vou fazer um broadcast. O que é um broadcast? É uma transmissão. Então, quando eu venho aqui em Create a Broadcast. Eu vou mandar fazer um broadcast para o YouTube e para... Ok. Só para o YouTube por enquanto. Então, eu vou colocar aqui. Aula, teste. StreamYard. Ok. Aula, teste da ferramenta, streamYard. Ok. Você pode agendar para outro dia. Se você não for fazer imediatamente, já põe aqui o dia dado. Ok. Então, eu vou criar um broadcast. Aí você vai ser redirecionado para uma outra tela. Que é a tela do Broadcast Studio. Opa. Aqui estamos nós. O nome que vai mostrar para mim vai ser Petrônio. Ok. Eu posso iniciar no mudo, mas... Eu vou iniciar com câmera e com microfone. Então, eu vou entrar no Broadcast Studio. Beleza. Já estamos aqui no Broadcast Studio. Preste atenção. Nós ainda não começamos a fazer o broadcast. Ok. Umas coisas interessantes que tem aqui. Primeiro. Você pode convidar mais de uma pessoa para estarem... Para ficar aqui junto com você. A DD2Stream. Ah, desculpa. Você está vendo que a tela está preta? Eu não estou adicionado ao que está transmitindo ainda. Então, eu estou aqui embaixo. Olha. A DD2Stream. Aí, agora eu faço parte do que está sendo transmitido nesse momento. Eu posso convidar outras pessoas aqui. Posso mandar esse link aqui para elas. E quando elas acessarem esse link, elas vão aparecer aqui e eu vou estar compartilhando essa transmissão com elas. Ok. Aí, eu posso utilizar esses botõezinhos aqui embaixo para escolher qual que é o melhor layout para a transmissão. Outra coisa muito importante, olhem aqui embaixo. Olha. Share Screen. Ao invés de transmitir a minha câmera, eu posso compartilhar a minha tela. Ok. Aí, eu posso escolher qual dessas telas que eu quero compartilhar. Aí, ele vai perguntar se eu quero compartilhar a minha tela inteira. Permitir. Aqui é a tela que eu estou compartilhando. Ok. Então, eu tenho o meu vídeo e a minha tela justo aqui. Eu vou remover ela. Vou ficar aqui sozinho. Assim que outras pessoas entrarem, das pessoas que eu convidei, elas vão aparecer aqui embaixo. Eu posso adicionar ou posso retirar elas do stream que está sendo transmitido. Bom, isso aí são só as configurações. E como é que a gente faz para começar a live? Aí, você tem que vir nesse canto superior direito aqui e clicar em Go Live. No momento que você clicar nesse Go Live, começa a transmissão ao vivo. Então, espere todas as pessoas chegarem. Adicione as pessoas que você quer aqui na sua transmissão. Então, por fim, você inicia a transmissão vindo aqui no Go Live. Então, eu cliquei aqui no Go Live. Opa! Já estamos transmitindo ao vivo. Agora, eu vou dar uma olhadinha lá no meu YouTube para ver se está transmitindo mesmo. YouTube. Opa! Vamos aqui... Vamos aqui... Vídeos ao vivo... Vídeos ao vivo... Tem aqui... Ao vivo... Ao vivo... Tem alguns ao vivo... Daqui a pouco o meu ao vivo aparece aqui. Daqui a pouquinho... Meus vídeos... Meus vídeos... Aqui, ó. Está aqui. No meu canal, aula teste StreamYard ao vivo agora. Então, o vídeo está sendo transmitido. Ok? Se eu entrar aqui, eu vou pegar o que eu estou falando com um delayzinho do que eu falei alguns minutos atrás. Então, o vídeo está sendo transmitido. Ok? Se eu entrar aqui, eu vou pegar o que eu estou falando com um delayzinho do que eu falei alguns minutos atrás. Tá claro, pessoal? Quando eu quiser encerrar a live, eu posso vir aqui. Lembrando que aqui, nesse canto inferior direito, também tem um chat para as pessoas que estão transmitindo do StreamYard. Todas as pessoas que você convidou, que estão aqui transmitindo junto com você, tem um chat aqui para vocês trocarem informações sem ser por voz. Por fim, quando você quiser finalizar, é só você vir aqui no canto superior direito e clicar em End Broadcast. Nesse caso, como eu fiz a transmissão para o YouTube, essa sessão, sim. A qualidade foi legal. Feedback... Sem Feedbacker. Esse vídeo, essa transmissão, vai estar lá no meu canal do YouTube, que ela foi gravada lá. Ok? Então, desse mesmo vídeo que a gente fez aqui, agora eu posso transmitir também para o Facebook, eu posso transmitir para o LinkedIn. Infelizmente, ainda não tem transmissão gratuita para o Instagram. Ok? Ferramenta excelente o StreamYard. Fazendo uma recapitulação rápida aqui, só para a gente fechar essa parte dos streamers. A gente tem, basicamente, duas ferramentas muito boas que cobrem 99% das nossas necessidades. Quando a gente tem aulas para grupos pequenos, até 100 pessoas, mas o ideal é utilizar para bem menos do que isso, a gente pode utilizar o Meet. A gente tem uma lista, as pessoas são conhecidas, a gente pode adicionar, a gente pode agendar essa sessão e chamar uma por uma, cada uma dessas pessoas individualmente. Apesar de que a gente possa divulgar a lista, o endereço do Meet e as pessoas acessarem através do endereço. Mas o Meet tem a limitação de até 100 pessoas por sessão. Essa é a nossa versão, porque ele tem uma versão que é ilimitada. Quando eu vou fazer para um público muito grande, e eu não tenho controle de todo esse público, e também vai dar muito trabalho adicionar cada uma dessas pessoas manualmente na sessão, o interessante é utilizar o StreamYard. O StreamYard é próprio para grandes eventos, palestras abertas e seminários com um público maior. Então, cada um desses casos, para nossa aula rotineira, não tem necessidade de utilizar o StreamYard. A gente resolve tudo com o Google Meet. Mas para eventos maiores, que envolvam mais pessoas, para o caso de fazer mediação também, para palestras, é interessante utilizar o StreamYard, porque ele pode ser redirecionado para plataformas de redes sociais que têm um público, um alcance maior de público e de interação. Espero que vocês tenham gostado e até breve.